E o Alecrim anunciou a primeira novidade para a disputa da segunda divisão do estadual deste ano, né? Goéber Maia, que é o novo executivo de futebol do clube. Foi em campo que Goéber se tornou destaque. Foi volante, chegou a jogar no Flamengo e também fora do Brasil. No Rio Grande do Norte, passou pelo América e também pelo Alecrim. Onde encerrou a carreira e pra onde tá voltando. Eu me sinto lisonjeado em representar a marca Alecrim, as cores Alecrim. Pra mim foi uma satisfação enorme ter vestido a camisa até então como atleta. Hoje eu estou tendo a oportunidade de encerrar minha carreira no Alecrim e começar minha carreira no Alecrim. Então tudo isso desperta o interesse de buscar novas situações, novos ares. Buscar realizar esse projeto que nós temos da melhor maneira. Goéber é o homem-chave da nova administração Alviverde. Ele representa uma nova gestão que assume o futebol alecrimense a partir de agora. É uma nova gestão que representa também um novo momento para o Alviverde, que neste ano completa 107 anos de história. E aí é claro que isso também representa um momento de muita esperança para os torcedores. O Alecrim é uma marca muito forte, é um gigante adormecido. E o nosso maior desafio hoje é profissionalizar, qualificar e, consequentemente, buscar os objetivos. Dentro do projeto a gente não abre mão de condição de trabalho, estrutura física, qualificação dos profissionais. Além do futebol profissional, o Goéber passa a comandar também as bases e a nova escolinha do clube, a Alecrim Academy. É um novo tempo. E para reviver glórias do passado, o primeiro passo é voltar para a elite putiguar. Nós não podemos ser soberbos de dizer que a gente não vai almejar o acesso, almejar o título, entrando em uma competição com toda a estrutura que iríamos oferecer. E vamos usar como laboratório e experiência para os anos consecutivos. Não. E vamos usar como laboratório.